Porque daqui, ó, já vou pra cá, ao vivo, com a Tati Simon, que está lá no Papilon, onde acontece o RCN em ação. Bom dia, Tati! Tudo pronto? Olá, Israel! Bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência que está acompanhando o TVC Agora de hoje, quarta-feira, uma quarta-feira muito especial, porque olha onde nós estamos. Estamos no Papilon Eventos, por aqui, reta final, hoje é a última palestra daquele ciclo tão especial de palestras realizado pelo Grupo RCN, o RCN em ação. E olha, só tá faltando mesmo, sabe o que, Israel? Você chegar e toda a nossa audiência pra ocupar essas centenas de cadeiras que estão aqui já colocadas, apostos, pra receber os nossos convidados, porque a gente já tá numa verdadeira contagem regressiva. Logo mais à noite, às sete horas da noite, inicia a nossa terceira e última palestra de 2022 do nosso calendário de eventos, o RCN em ação, aqui em Três Lagoas. E, Israel, pra fechar com chave de ouro, né, tivemos já duas participações, dois grandes encontros, e neste terceiro, nós vamos receber o terceiro, Carlos Júlio, ele que vai falar sobre inovação, gestão, gestão estratégica, vamos falar de tempo, quem é que não tem metas, planos, gestão estratégica pra conseguir administrar tudo isso. Porque a gente tem os nossos sonhos, né, Israel? A gente tem as nossas metas na nossa carreira, na nossa vida pessoal, mas aí quem é que não tá sempre se justificando pela falta de tempo? Pela falta de tempo, pela correria do dia, a gente não consegue colocá-las todas em execução. Pois é, hoje o nosso encontro vai falar sobre essas estratégias, como parar de só sonhar, de só idealizar e executar. Olha só, Israel, a gente tá falando do palestrante, o Carlos Júlio, que é coach e head em estratégia e inovação. Então, é um encontro especial pra você empreendedor, pra você universitário, pra você empresário, pra você que é pequeno ainda nos negócios, o microempreendedor, ou pra você que já é um grande empresário, e pra você que também trabalha em alguma dessas empresas. Não são só para os donos de empresas, né, para esses empresários, são também para as suas equipes. Nós vamos falar sobre gestão, sobre liderança, sobre inovação, neste bate-papo que vem pra fechar o nosso ciclo. Então, ô Israel, vamos falar a respeito aí de inovação, metas, liderança, estratégia e tempo. As inscrições, pra falar ainda sobre tempo, dá tempo, não tem custo nenhum, dá pra se inscrever ainda, e tem duas formas de se inscrever e as duas modalidades de graça, não tem custo nenhum. A primeira delas, se você tiver interessado, tá assim como eu, com o celular na mão, com acesso à internet, então acessa aí o portal, cbnemação.rcn67.com.br. Vou repetir o portal, cbnemação, tudo junto, sem acento, cbnemação.rcn67.com.br. Você já vai cair direto na aba pra fazer a inscrição. Preencha ali o seu cadastro e você vai validar o seu ingresso, né, a sua entrada diretamente aqui no Papilon, minutos antes de iniciar a palestra, às 7 horas da noite. A outra modalidade é uma ação social, porque afinal de contas, Israel, é um evento sem nenhum custo pra quem vem prestigiar. Então, por que não, na contrapartida, a gente contribuir com a comunidade? E aí vale você fazer a doação. Pode ir diretamente na sede do Grupo RCN, na Rua Eurides Chagas Cruz, no bairro Vila Nova, faz a sua inscrição presencialmente e entrega a doação de um pacote de fralda geriátrica do tamanho G ou do tamanho extra G. Essas fraldas serão posteriormente repassadas, destinadas ao lar dos idosos aqui da nossa cidade. Israel, eu quero lembrar também que este é o último evento aqui em Três Lagoas, mas não é o último do nosso ciclo de palestras, do maior evento corporativo de palestras deste segmento em Mato Grosso do Sul. Porque em 6 de dezembro, em Campo Grande, no CBN em ação, vai ser realizado o último, e aí sim fecha o calendário 2022, desses grandes encontros promovidos pelo Grupo RCN. Em 6 de dezembro, quem fecha é o convidado Gustavo Loyola, ele que é economista e encerra todo esse calendário de 2022. E a gente aqui em Três Lagoas encerra hoje, mas a gente já está nos preparativos da programação 2023, que em breve a gente já vai repassar para toda a nossa audiência. O convite está feito, é só chegar. Inscrições podem ser feitas pela internet, podem ser feitas presencialmente no Grupo RCN. E aqui, a partir das 7 horas da noite, muito networking, muita troca de informação, muito bate-papo, está convidado. Eu estarei presente, se Deus quiser, e te espero, viu Israel?